O que é produtividade? Se vocês forem começar a pesquisar na internet, vocês vão ver que existem vários conceitos diferentes, várias linhas do conhecimento. Na neurociência é uma, na psicologia é outra, na empresarial é outra, na engenharia é outra e por aí vai. Mas se a gente for pegar todas elas e colocar num consenso, a gente pode dizer que a verdadeira produtividade é quando você consegue fazer um determinado número de tarefas no menor período de tempo com uma qualidade melhor ou pelo menos igual, mas o principal, gente, com o mínimo de estresse possível. E é aí que eu vou entrar agora, por quê? Porque é muito fácil ser produtivo com estresse. Todo mundo consegue, quer ver? Olha só, vou dar um exemplo. Você planejou tudo o que você ia fazer no seu dia, daí você fez tudo. Nossa, dei conta, realizei tudo. Você chega em casa assim moído, se joga no sofá, respira, e daí alguém vem e te pergunta, você quer comer arroz ou macarrão? Daí você fala, não fale comigo, decida, não quero saber. Você chegou no seu limite, no seu limite de estresse, no seu limite de cansaço. E daí o que acontece? Você produz, 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 chega no seu limite e daí tem que parar. Porque o corpo não aguenta por muito tempo. Daí no outro dia de novo, por exemplo, chega no limite. Se todos os dias você começar a chegar no seu limite, você vai ver que você não vai conseguir manter a sua produtividade. Se a gente for olhar estatisticamente, no Japão, por que eles conseguem manter mais a produtividade deles? Porque eles não têm picos. Eles não deixam chegar no limite do próprio corpo deles. Eles sabem a hora de parar antes. Porque se começa a chegar muito no limite, nosso corpo é muito inteligente, gente. Se começa a chegar no limite, 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 o corpo fala assim, peraí, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai morrer, não dá. Vamos desacelerar. Como que ele desacelera? Baixando a sua imunidade. Aí você começa a pegar gripe, começa a pegar qualquer besteirinha, já começa a passar mal, come qualquer coisa e já começa a passar mal. Por quê? Porque ele tá fazendo de tudo pra você diminuir o ritmo. Pra você ter que descansar um pouco, pra você recuperar as energias. Então, se não é por bem, é por mal. Se você não conhece os seus limites e fica extrapolando eles o tempo inteiro, o corpo vai começar a te mostrar os limites, só que daí provavelmente através de doenças. E a hora que você mais precisar dele, às vezes, naquele momento daquele super projeto, daquela super oportunidade que aparecer na sua vida, você não vai ter energia suficiente porque o seu corpo não está disponível. Porque você deixou chegar no limite. Então, ser produtivo com o estresse, todo mundo consegue. Mas agora manter uma constância do processo da produtividade é que é mais desafiador. E percebam que ali eu não falei sem estresse. Eu falei com o mínimo de estresse possível. Porque é normal, em algum nível, a gente ter um estressezinho. Uma semana, um dia ou outro, vai fazer uma atividade diferente que não tá acostumado. Tá tudo bem. Mas se deixar chegar nos seus limites, é esse que é o problema. Tchau. 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 Tchau.